canal de logia e vim participar aqui da FIP 2024 que ocorre aqui em Teófilo em uma gerência. Bacana, hein? Aqui, Almandina, parece muito a grande Almandina. Aí tem a Almandina, piroclo, tem Espersatita, Gubrandita, Guarovina e Guarovina. A principal é a corrida sem fritas. Aí tem a Almandina, parece que é essa aqui, Espersatita e Grandita, mas a Espersatita é mais e melhor. E aí